Olha aí, madrugada, 6 e 15 da manhã, o sol tá quase nascendo e eu tô aqui na feira de rua e eu vim aqui pela rua Oriente, ó, Rua Oriente, ali é o Albrás, ali já é a esquina da rua Rodrigues dos Santos e eu estou aqui no número 123, porque aqui é que está o buraco quente e no buraco quente o pessoal sabe que tem preço bom, ó, quando você vê essa placa aqui, ó aqui é o buraco quente, ó, você desce a rampa aqui, vou mostrar uns fornecedores bacanas vou acompanhar o pesado aqui, vou descendo, aí eu vou descendo aqui na rampa e aí eu chego aqui, gente, nesse fornecedor, que eu sempre passo aqui e vejo o preço bom PMG e GG de R$10, tem essa placa aqui de 28 PMG, sempre no atacado aí tem a placa maior, se quiser, G1, G2, G3, é placa grande mesmo e tem além dessas duas cores, tem outras cores também eu estou vendo um verde militar, um rosê, mas se precisar tem outras cores que estão aqui embaixo, né está aqui, essa por exemplo, é no mesmo esquema, né, 35 também, né e no varejo, o pessoal pergunta assim, Fernando, pergunte se vende no varejo, vende essa aqui, por exemplo, no varejo, vai para 37, ó, que é essa daqui, olha que bonito, ó olha os detalhes do botão, essa é uma G1, né G1, essa é a G1, tem G1, G2, G3, são lindas, gente, lindas esse shortinho, você que mora num lugar quente, ó, R$10,00, ó e tem outros, outras estampas do shortinho também, né tem, olha só, floral, tem bastante, diferente, todas essas que estão aqui, ó todas essas que estão aqui, aí, eu vou mostrar essa calça, essa calça, ela é flanelada vai a PMG, R$20,00, o quê? R$20,00 uma calça flanelada? Olha isso, ó aí tem uma parca ali, qual que é flanelada? Ah, um vestido de moletom flanelado, tá ali, ó vou colocar mais alto pra você ver, hein, gente, olha aí, ó aqui está, olha lá tem ali o capuz, do lado dele, é interessante, hein do lado dele é interessante, gente, porque, ó tem toda essa amarração aqui do lado, ó ele é um moletom flanelado ele é tamanho único e veste até que número? até o 42 mesmo, tá, gente? veste até o 42, ó na imagem aberta, é aquele ali que você está vendo, ó aquele ali é um moletom do lado tem um conjuntinho, que é o shortinho que nós mostramos aqui, né mais um cropped, R$20,00, M e G, tá bom, gente? M e G é o cropped aí, tem ali um conjuntinho também, que é no canelado ele tem M e G a parte de cima é com bojo, né, o cropped R$20,00, com bojo é o conjunto R$20,00 tanto de cima quanto de baixo, ou seja, leva os dois juntos R$20,00, é isso? que é esse vermelho que você está vendo agora no meio da tela, certo, gente? muito bom, hein, estou mostrando produtos sensacionais para vocês de um fornecedor aí, você viu aquele conjunto lá? tem outras estampas também olha essa estampa aqui, que bonita ela tem bastante para fornecer ela envia para os ônibus, vans, né, aqui do Brás e também nos Correios R$150,00 nas vans e ônibus e Correios também? gente, o que é legal no fornecedor que envia a partir de R$150,00 é que você pode comprar peças variadas desse fornecedor aqui como essa calça flanelada uma calça flanelada, um atacado R$20,00 você juntar R$150,00 para você que quer começar a vender você que está com uma lojinha pequena no bairro, quer comprar pouca coisa para testar, ver se o produto é bom pode pedir para ela lá, vai entregar nos ônibus, vai entregar também já pelos Correios, tem que combinar com ela direitinho é a Franilu vou deixar na tela para vocês aí o Instagram, que lá tem mais fotos, gente isso é Franilu Modas Franilu Modas e aí é claro que tem as fotinhos e aqui é na rampa desceu essa rampa aqui pronto, antes de chegar lá embaixo é bem no meio da rampa mostrei para vocês aqui bem no meio da rampa do buraco quente esse aqui é o fornecedor é a Franilu gostei, achei diferente esse aqui vou até sair aqui da sombra para mostrar para vocês esse aqui é um modelo que não é comum ver por aí não tem essas cores também tem outras cores então tem aqui nesse que eu mostrei para vocês aqui que eu não vejo esse aqui eu não vi pela rua vendendo não vejo porque é um modelo exclusivo, hein gente com esse detalhe aqui cinza escuro preto cinza mais claro tá aqui fornecedor que tem G1, G2, G3 que tem o tamanho que você quer o PMG e GG tem o preço que você procura 10 reais quando você mandar mensagem para ela vai falar assim Oi Franilu é a Fran, né vai falar com a Fran vai falar assim Fran, eu vi seu vídeo com o Fernando no YouTube adorei bom, anota o contato aí no Insta Franilu com Ymodas e é o 11 95712 3225 tem outro também 11 966 5367 7 1 sensacional é o nosso jargão aqui é o nosso slogan sensacional vale a pena você conferir e mandar mensagem mesmo gente vou encerrar esse vídeo por aqui pedindo para você deixar aquela curtida se inscrever no canal e sempre tem mais vídeos para você um abraço e até a próxima tchau